Música Neste momento chegando as máquinas para um protesto que começa aqui no entroncamento da RS 717 com a BR-116 protesto dos produtores rurais que chegam a se juntar agora com os caminhoneiros Prefeito Silvio Rafael, é um protesto porque o produtor começa a se sentir desprotegido e principalmente em função do aumento de combustíveis por parte do governo Temer, né prefeito? Na verdade, o Conexão hoje, Voltero, é dedicado a esses produtores que colocam o nosso arroz no almoço, no jantar essas pessoas que se dedicam, que suam e que pagam, grande parte deles pagam arrendamento e que não tem rentabilidade Fazem anos que nós viemos aqui para esse trevo dessa BR-116 para fazer que o governo, pelo menos, tenha a iniciativa de fazer uma política agrícola destinada para o produtor e nunca é assim Então estamos aqui novamente dizendo que não dá mais para continuar com esse aumento impossível nos combustíveis Agora mesmo eu pegava ali a palavra de alguns caminhoneiros que estão lá em Porto Rio Grande dizendo que tem que fechar, que eles estão a fim de parar também porque o Brasil não aguenta mais o aumento de impostos Em entrevista ontem à noite na Rádio Gaúcha, o senhor prefeito falava com o repórter Eduardo Gabardo inclusive também sobre uma votação no Supremo Tribunal Federal que acabou pegando todos os produtores e principalmente essa parte dos caminhoneiros de surpresa, né? Exatamente, o Fundo Rural estava isento, era uma despreocupação que havia O que aconteceu agora? Por voto de um ministro só, desempatando esse caso, trouxeram a baila aí de novo e a volta do Fundo Rural que isso é cinco anos, um dia retroativo, que é praticamente impossível do produtor absorver essa dívida Agora são 10 horas e 20 da manhã, é o momento da chegada, principalmente do pessoal que vem de TAPS Aqui são produtores e caminhoneiros de Barra do Ribeiro, Arambaré, Camacuã, TAPS e Sentinela do Sul que estão se juntando na esquina de TAPS em troncamento da BR-116 com RS-717 para começar essa mobilização a fim de pressionar o governo federal para que essas reivindicações sejam tomadas o mais breve possível E o programa Conexão se destina e coloca a Prefeitura de TAPS também ao lado desses trabalhadores que dependem disso e que sofrem muito com o aumento dos impostos Mário, você sempre foi uma grande liderança dos produtores rurais não somente pela prática, mas também pelo conhecimento, pela ideologia Qual é a tua função e teu papel em analisar o governo Temer neste momento no quesito produção rural, no que se refere à nossa região sul aqui? Qual a tua opinião sobre o governo Temer, Jussu Moiano? A opinião é que o governo federal em um todo está faltando com o setor agro porque nós não temos estrutura, nós não suportamos mais taxações Essa imposição que veio do aumento dos combustíveis pesa diretamente nos custos de produção da lavoura E além do que nós temos hoje 12, 13 milhões de desempregados Então é uma cadeia que reflete de todas as formas E nós não vemos de lado nenhum o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, enfim Reduzirem as benesses que tem certas castas de funcionários Pelo contrário, nós temos um legislativo, nós temos um judiciário extremamente custoso Fora dos padrões normais de qualquer país de primeiro mundo E isso tudo quem está pagando a conta é o povo, é o agricultor, é o caminhoneiro, enfim Vou conversar com um dos líderes do movimento para entender como vai ser essa pauta de mobilização Para justamente pressionar o governo federal para que isso não ocorra E como vai ser feita também esta mobilização Bom dia Bom dia Como é que vai ser a pauta hoje dessa mobilização? O que estão preparando para o dia de hoje? Olha, os produtores estão se mobilizando Para que o governo se sensibilize um pouco na condição de base de produção Quando as coisas já pareciam que não tinham mais o que piorar Não tinha mais como ficar ruim Ainda teve um aumento de imposto O produtor está apavorado, está desesperado Nós estamos aqui nos mobilizando, pedindo socorro Tem dificuldade de fazer o rancho, ele tira do carrinho as coisas para que o seu dinheiro dê para pagar as coisas Parece que o trabalhador não tem mais valor nenhum Além de tudo, além de tudo, para pegar e complementar o problema O interior sofre um problema de insegurança muito grande As pessoas são assaltadas Tem o seu gado roubado Tem seus tratores roubados O óleo diesel roubado Os químicos roubados E não há atitude, não há policiamento Porque o contingente de fundos de policiamento é muito pouco Então ficou insustentável a situação A gente acompanhou a chegada principalmente dos produtores rurais e caminhoneiros aqui de TAPS Nesta grande reivindicação que começa neste momento aqui na esquina de TAPS No qual o programa Conexão está destinado a contar essa história hoje para vocês Nós voltamos amanhã Sou Voltaire Santos E a gente volta amanhã com mais destaques daqui E outras notícias que impactam e fazem diferença na vida dos moradores de TAPS Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho